Existem sete princípios herméticos do universo, também chamados de sete leis herméticas, que constam no livro O Caibalion. Esse livro foi redigido em 1908 sob o pseudônimo de Os Três Iniciados e afirma conter a essência de ensinamentos que são atribuídos a Hermes Trismegisto, cujo sobrenome significa três vezes grande e que teria originado as práticas nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Não se sabe ao certo se Hermes realmente existiu, mas isso pouco importa, porque o fato é que o conhecimento das sete leis nos permite entender como todo o universo opera. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre o livro O Caibalion, que foi uma das melhores leituras da minha vida. Eu estudei muito sobre o Caibalion para compreender bem as sete leis herméticas, e então estou muito feliz por estar aqui, trazendo um conhecimento que realmente mudou a minha vida e que eu espero que também seja útil para mudar a sua. Te convido também a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Antes de dar início às sete leis, eu preciso que você tenha em mente uma coisa. Todos os mares do mundo são causados pela ignorância. Martin Luther King diz que nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância. Sempre que algo acontece de errado em qualquer situação, você pode ter certeza que por trás daquilo existiu a ignorância. O medo também é fruto da ignorância. Quando você sai da ignorância, você perde o medo das coisas, porque você entende como as coisas funcionam e o que deve ser feito em cada situação. Você precisa dissipar as trevas da ignorância. Esse deve ser um dos seus objetivos de vida, tornar-se menos ignorante. E é para isso que servem as sete leis herméticas, para você compreender o funcionamento do universo, da natureza, das pessoas. Enfim, tornar-se menos ignorante e mais sábio sobre as coisas da vida. Se você está tendo agora o primeiro contato com o Caibalion, eu te peço apenas para que você mantenha a sua mente aberta para ouvir o conteúdo das sete leis ou dos sete princípios. Vamos lá? O primeiro princípio do Caibalion é o princípio do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. De acordo com esse princípio, o universo é uma criação mental do todo. Tudo nasce no plano das ideias, como já diria Platão. É como se fosse tudo um grande holograma. Lembra do filme Matrix? Imagine que estamos todos nós dentro da Matrix, achando que vivemos situações que parecem muito reais, mas que não passam de um reflexo da nossa imaginação. Como nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus é como se nós também tivéssemos um poder de criação. O nosso mundo físico é um holograma daquilo que está dentro da nossa mente. Aquilo que está dentro da nossa mente nós materializamos na nossa realidade externa. Nós somos o que pensamos. O universo é um campo de energia mental. Quem entende o princípio do mentalismo também pode utilizá-lo para mudar sua própria realidade. O poder da mente é uma chave mestra que abre diversas portas. Suas realizações acompanham o seu tamanho como ser humano. Se uma pessoa evolui por dentro, ou seja, mentalmente, tudo à sua volta evolui também. Uma técnica para você aplicar o princípio do mentalismo é você escrever em um papel como é o seu novo eu. Com as características que você quer se tornar. Por exemplo, autoconfiante, tranquilo, estudioso, focado e por aí vai. Você precisa ter um centro e esse centro é o que você quer ser. É a construção de si mesmo. É o recado que você quer dar ao mundo. E sempre que você voltar ao seu padrão antigo de pensamento, lembre-se que aquele era o seu velho eu. O seu novo eu é diferente. E quando algo que você não gosta estiver acontecendo, pense assim. Isso é o passado. É o eco de algo que a minha mente pensou e eu materializei. O que importa é o que a minha mente está pensando agora. A sua mente cria um ambiente à sua volta. Se você fica fazendo diálogos mentais de brigas com outras pessoas, é isso que você atrai. Então tenha diálogos mentais de harmonia. Se você não gosta do seu emprego, então imagine como seria o emprego dos sonhos. Em resumo, em vez de você ficar resmungando e praguejando por aquilo que está ruim, foque naquilo que você quer. Vamos para o segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência. Que diz que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Existe uma correspondência entre os fenômenos de todos os planos de existência. O microcosmo humano é governado pelas mesmas regras que o macrocosmo universal. E vice-versa. Em tudo aquilo que acontece, você pode extrair uma lei universal, que pode ser aplicada em qualquer outro aspecto. Uma lei que se abstrai em um plano, encontra similaridade em qualquer outro. Quando você desvende o mistério da natureza, você desvende esse mistério em vários planos. Existe correspondência entre os planos superiores e inferiores. O que está embaixo, físico, é como o que está em cima, espiritual. E você chega ao plano espiritual através do plano mental. Néville Goddard dizia que a sua imaginação é Deus sonhando. Você usa a visualização para criar. O plano mental é uma ponte entre o plano espiritual e o plano físico. Existe uma frase de Sócrates que diz Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Trata-se dessa correspondência entre os planos. O que está dentro é como o que está fora. O nosso universo interior, comandado pela mente, tem o seu correspondente no universo ao nosso redor. Uma pessoa que tem a mente bagunçada e que vive em um caos emocional também vai viver em uma bagunça e em um caos no ambiente em que vive. E o contrário também. Se você está agora muito angustiado, tente deixar mais organizado o ambiente ao seu redor. E você vai perceber que essa sensação de ordem ao seu redor vai trazer maior calma e tranquilidade dentro de você também. Também percebemos o princípio da correspondência sendo aplicado na ciência. Por exemplo, quando estava pesquisando sobre os átomos, o físico Rutherford chegou à conclusão de que seria como o sistema solar. Um átomo é composto, em grande parte, por espaços vazios, em que há elétrons girando em torno de um núcleo, assim como os planetas giram em torno do Sol. Na biologia, podemos perceber que a corrente sanguínea é semelhante ao curso dos rios e das correntezas. Na sociologia, Emily Durkheim dizia que a sociedade se estrutura como um organismo social. Indo para o campo da espiritualidade, temos na Bíblia que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Olha ali a correspondência. Assim como Deus, o homem também cria o seu próprio universo, que é mental. Porém, a mente humana está sujeita a imperfeições. E, portanto, assim também é aquilo que nós criamos. Citando novamente Platão, é como se Deus fosse o plano das ideias, onde tudo é perfeito e nós, que estamos em um plano físico, temos que lidar com as imperfeições desse plano. Então, nós utilizamos o plano das ideias como um modelo de perfeição. Vamos agora ao terceiro princípio, que é o princípio da vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Ao construir um prédio, os engenheiros precisam prever a expansão e contração dos materiais. Tudo, desde os átomos, está em movimento vibratório. Da mesma forma, a nossa consciência também vibra. Quanto maior a consciência, mais alta é a vibração. Uma bactéria vibra mais alto do que uma pedra. E um ser humano vibra mais alto do que uma bactéria. A evolução vai na direção da matéria, ou energia condensada, para o espírito, que tem vibração elevada. Dentre os seres humanos, também existe diferença de vibração. Uma pessoa que tem entendimento das leis do universo e possui consciência expandida, vai vibrar em frequências mais elevadas, porque ela vai cuidar mais dos seus pensamentos e sentimentos. Já uma pessoa que tem vibração de massa ou de gado, possui vibração mais baixa. E essa pessoa vai manifestar em sua vida coisas compatíveis com essa vibração. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto, para você vibrar diante de coisas mais nobres, mais espirituais. Platão, por exemplo, dizia que a música imita o movimento da alma e é um meio para a formação do caráter. Ele dizia que se conhece um estado pela música do seu povo. A música tem a capacidade de te sintonizar com essa vibração. E aí eu te pergunto, o que é que diz as letras das músicas que você ouve? Elas falam sobre situações que você quer ver manifestadas na sua vida? Cuidado com coisas que puxem a sua consciência para vibrações mais baixas. Isso não vai sair impune, pois nada sai impune na vida. Ninguém acha que vai comer uma comida estragada e vai escapar ileso. E alimentar a sua mente com vibrações grosseiras também não vai. O princípio da vibração é uma das bases para a lei da atração. Se você ainda não conseguiu realizar um objetivo, é porque você está em um padrão de vibração que não corresponde ao do seu desejo. Você não está no padrão vibracional daquilo que você quer manifestar. Procure observar quais são as emoções predominantes em você agora. Quando você tem emoções de frequência baixa, como raiva, ansiedade e medo, você não está na frequência do seu desejo. Pergunte-se, qual vai ser o sentimento que você vai ter ao realizar o seu desejo? Você deve buscar ter esse sentimento desde já para atrair o seu desejo para o seu campo vibracional. Cada sentimento emana vibração que produz um resultado em sua vida. Agora vamos para o quarto princípio do Caibalion, que é o princípio da polaridade, que diz que tudo é duplo. Tudo tem os dois polos. Tudo tem o seu par de opostos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Os opostos são extremos de uma mesma escala. Por exemplo, em um termômetro, onde é que começa o quente e o frio? Isso vai depender do parâmetro. As polaridades são os dois lados de uma mesma moeda. Sempre vai haver pessoas em diferentes graus de polaridade, como, por exemplo, com visões políticas, de esquerda e de direita. A dualidade faz parte da nossa experiência física. Bem e mal são a mesma coisa em diferentes escalas. Existem graus de bondade. O que está na ponta negativa, na verdade, não existe. Nada mais é do que graus baixíssimos daquilo que verdadeiramente é. Santo Agostinho dizia que o mal não existe, pois ele é simplesmente a ausência do bem. Assim como o frio é a ausência do calor. A escuridão é a ausência da luz. O ódio é o amor em uma escala baixa. E coisas que são de uma mesma classe podem ser transmutadas uma na outra. Coisas de uma mesma natureza podem ser convertidas no seu oposto. O amor pode virar ódio. Assim como o ódio pode ser convertido em amor. E tudo que é intenso demais tem a tendência a polarizar para o oposto. Quando o sentimento vai rápido demais para um lado, ele não tem sustentação. Por isso é importante ir devagar para dar tempo de sedimentar os sentimentos. Senão aquela paixão explosiva pode subitamente virar um ódio mortal. Ou violência, ou rejeição. Enfim, a paixão vai polarizar para o seu extremo oposto. Um exemplo que ajuda bastante a entender sobre a polaridade é a ilustração da cobra mordendo seu próprio rabo. Quando uma pessoa está no extremo de uma polaridade, é só dar um passo para ir para a outra polaridade. Tipo a cabeça e o rabo da cobra. Paixão intensa que vira ódio intenso. O lugar mais seguro da cobra seria o meio. Observe que dificilmente você vai encontrar um casal que foi muito tranquilo desde o começo e que depois tenha uma agressão física. A forma de ter equilíbrio é se neutralizando em tudo na vida. Por exemplo, alegria e tristeza. Se você se deixar embriagar pela alegria, depois você vai sofrer de tristeza. Com a mesma força que o pêndulo vem, depois ele vai. No momento de alegria, você não deve se deslumbrar. É um pêndulo. Se você fica embriagado pela alegria, depois você vai sentir a ressaca da tristeza. As pessoas que mais sofrem com o pêndulo são as mais polarizadas. Por exemplo, pessoas que são de extrema direita sofrem quando entra um governo de esquerda. E vice-versa. Pessoas que são de extrema esquerda também sofrem muito quando entra um governo de direita. Já as pessoas neutras pulam por cima do pêndulo. A lei da polaridade tem relação também com a quinta lei do Caibalion, que é a lei do ritmo. O princípio do ritmo diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. E o ritmo é a compensação. O pêndulo vai oscilando entre as polaridades. Governos de esquerda e de direita se revezam. Dias de muita festa e alegria são sucedidos por dias de cansaço e ressaca. Quando o pêndulo chega ao extremo de um lado, ele vai com a mesma força para o outro. Existe uma oscilação natural, não apenas nos fenômenos da natureza, mas na vida humana. Existe oscilação entre positivo e negativo, crescimento e retração, euforia e depressão. As coisas se compensam. O pêndulo está sempre oscilando entre os dois opostos e ele nunca para. É impossível ficar parado apenas do lado que você acha positivo. Circunstâncias sempre vão acontecer e jogar o pêndulo para o outro lado. No momento em que você está no polo negativo, você deve entender que faz parte da lei do ritmo e isso vai passar. É como a tempestade, você sabe que vai acabar. Existem pessoas que só se sentem felizes quando as circunstâncias estão boas e ficam tristes quando as circunstâncias estão ruins. Elas deixam o seu humor ser levado pelo ritmo do pêndulo. Essas pessoas são como uma folha que é levada pelo vento, para a esquerda e para a direita. Elas não percebem que elas têm o poder de não se deixar levar pelo vento. A forma de neutralizar os efeitos da polaridade negativa é através da transmutação mental, que é uma técnica de neutralização ensinada no Caibalion. Não há como acabar com as oscilações da vida, mas podemos minimizar as suas influências sobre nós. É mais ou menos assim. Quando você começar a se sentir triste ou com raiva ou com outro sentimento que você não quer, você vai impedir que esse sentimento te domine. Você vai fazer alguma coisa para elevar a sua vibração. Por exemplo, ouvir música alegre, assistir vídeos que te deixem feliz, escrever no Caderno da Gratidão, busque na sua realidade coisas que te tragam bem-estar. Você vai incorporar o estado de espírito que você quer vivenciar. Se você quer se sentir feliz, você vai procurar coisas que te façam se sentir feliz. Se você quer se sentir alegre, você vai manifestar a alegria. Não é possível parar o pêndulo, mas é possível fazer uma transmutação mental para neutralizar os seus efeitos. Assim, você eleva a sua consciência e é como se o pêndulo passasse por baixo de você. Ainda que as circunstâncias estejam ruins, você consegue manter a serenidade. A transmutação mental é a alquimia mental. O alquimista mental é aquele que entende que a sua realidade é criada na sua mente e ele é capaz de alterar os seus estados mentais. Aquele que domina a sua mente domina a sua realidade. É como ser um pinheiro. Existem árvores que perdem as suas folhas quando fica frio. E repare que o pinheiro continua sempre o mesmo. Ao longo das quatro estações, o pinheiro parece igual. Mas, na verdade, ele muda por dentro. Ao longo das estações, o pinheiro altera os seus estados internos para se proteger. As circunstâncias externas mudam. O clima fica frio, o clima fica quente, mas o pinheiro continua estável. Nós, que somos seres humanos e não pinheiros, podemos também nos tornar imunes às mudanças da vida, controlando os nossos estados mentais através dos nossos sentimentos. O problema é que nós não prestamos atenção aos nossos sentimentos. É preciso prestar atenção às nossas mudanças de emoções. Por exemplo, se você está começando a se sentir triste, encontre coisas para se sentir feliz. Mas, se você já está dominado pela tristeza, saiba que é o pêndulo e ele vai voltar para o outro lado. É como um carro que vai descer na ladeira. Antes de iniciar a descida, é possível puxar o freio de mão, mas após iniciar a descida, não tem mais como parar. Então, simplesmente, espere o pêndulo voltar. Geralmente, um ciclo de sofrimento traz depois um ciclo de alegria. Depois da tempestade, vem a bonança. Além disso, o pêndulo muitas vezes serve para a gente decidir o que a gente quer para a nossa vida. Às vezes, a gente fica oscilando sem saber para qual polo ir. Por exemplo, ser solteiro ou namorar. Aí a vida vem e te coloca em um dos polos para você decidir. Muitas vezes é o fato de você ir para um polo que faz com que você perceba que você quer o oposto. E quando você quiser mudar de polaridade, seja ela qual for, saiba que não adianta lutar contra algo. Porque isso vai apenas fazer essas coisas se fortalecerem. Por exemplo, lutar contra a esquerda ou lutar contra a direita. Você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar as coisas, você constrói um novo modelo que torna o modelo existente obsoleto. Para sair de uma polaridade e ir para a outra, você não combate aquilo que você não quer. E sim, você luta por aquilo que você quer. O foco sempre deve estar no que você quer e não no que você não quer. Vamos agora para o sexto princípio do Caibalion, que é o princípio de causa e efeito. Que diz que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não conhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Em outras palavras, em tudo existe um motivo. Aquilo que nós não entendemos, nós achamos que é algo casual ou sem explicação, mas ali simplesmente atuam leis que nós ainda não conhecemos. Por exemplo, imagine que em algum lugar do mundo aconteça um terremoto. Pode ser que as pessoas pensem que isso foi algo do nada e que não tem explicação. Mas quem estuda sismologia sabe que os terremotos são causados por movimentações nas placas tectônicas. Em todos os fenômenos da natureza existe explicação. Pode ser que a gente não saiba qual é o motivo de alguma coisa, mas esse motivo existe. A terceira lei de Newton diz que toda ação causa uma reação oposta de igual intensidade. Da mesma forma, na vida humana também há motivo para tudo. Nada que acontece com você é aleatório. Em tudo existe uma causa. Então você deve se perguntar o que você tem a aprender. Você tem participação em tudo o que acontece com você. Quando estiver vivendo um momento difícil, lembre-se de qual momento você gerou essa experiência. Qual foi a sua postura diante da vida que gerou como consequência o que você está vivendo agora. Lembra do desenho da serpente mordendo o rabo? Ela também pode significar além de causa e efeito, porque ela morde o rabo e em seguida ela sente dor. Toda ideia que pensamos e todo ato que fazemos tem seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Não existe sorte, acaso ou coincidência. O acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Toda causa tem um efeito e todo efeito possui uma causa. Não existe sorte, nem mesmo na loteria. Ganhar na loteria é resultado de emanação de energia. Aquilo que ocupa a sua mente a maior parte do dia é o que vira a sua realidade. Se você quer alterar o futuro, gere agora causas diferentes. Existe uma causa para tudo o que acontece. Nada ocorre aleatoriamente e é possível aprender a trabalhar sobre as causas para obter os efeitos desejados. O Caibalion comenta que as massas do povo sofrem com os efeitos porque não conseguem entender as causas e por isso essas pessoas são usadas por outras como se fossem peões em um tabuleiro de xadrez. Já o sábio é quem busca entender as causas para que ele se torne o jogador do seu próprio jogo e não uma peça nas mãos de outra pessoa. Vamos agora para a sétima e última lei do Caibalion que é o princípio do gênero que diz que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência. O princípio do gênero não se refere especificamente a homens e mulheres e sim que tudo no universo incluindo todas as pessoas contém os dois elementos masculino e feminino. O gênero se manifesta nos planos físico, mental e espiritual. As energias yin e yang são demonstrações do princípio do gênero. O yin representa o feminino e o yang representa o masculino. Uma energia não é melhor do que a outra e sim são energias diferentes que se complementam. são duas polaridades opostas. O feminino representa a noite enquanto o masculino é o dia. O feminino é intuição e o masculino é raciocínio. O feminino é suavidade e o masculino é força. O feminino é meditação e o masculino é atividade. Você pode escolher qual energia você quer ativar de acordo com o momento e a situação. Se você tem um prazo a cumprir no trabalho ou se você precisa estudar para um concurso público ou se você tem uma meta de vendas a atingir na empresa é mais prudente usar a energia masculina yang que é mais racional determinada e focada. Mas se você tem que colocar um bebê para dormir é mais sensato recrutar a energia feminina yin que é pacífica receptiva e amorosa e aqui não se trata de ser homem ou mulher porque vale para ambos se um homem for colocar o bebê para dormir ele não vai tirar o bebê do berço como se estivesse levantando um pneu no crossfit ele vai pegar com jeitinho e cuidado porque é isso que a situação exige ambos homens e mulheres podem ativar a energia feminina ou masculina de acordo com a situação e em todas as interações da natureza você pode observar os princípios feminino e masculino por exemplo a flor e a abelha a flor representa a polaridade feminina yin ela seduz a abelha com as cores das suas pétalas o seu perfume e o seu néctar enquanto isso nessa interação com a flor a abelha está na polaridade masculina yang porque ela com a força das suas asas faz o esforço de voar até a flor para pegar o néctar a flor fica paradinha de boas e ela atrai a abelha com as suas próprias qualidades de flor ou seja a flor seduz e a abelha coloca esforço em suas asas para estar com a flor o que quer dizer que a abelha conquista aliás eu já vou dar aqui uma dica para os solteiros de plantão as polaridades energéticas funcionam como imãs você sempre atrai alguém na polaridade oposta se você não gosta do que você anda atraindo observe como você tem se colocado indo agora para um campo psicológico podemos dizer que a mente consciente é masculina e a mente subconsciente é feminina é como um iceberg a parte consciente é a parte de cima que aparece já a parte subconsciente é a parte submersa que é muito maior a atividade de desejar algo é da mente consciente é como o espermatozoide ele é ativo depois é preciso levar um tempo de gestação no útero que é na mente subconsciente a energia masculina semeia inicia e a energia feminina gera produz por exemplo você escreve o seu desejo em um papel usando a mente consciente e depois existe um processo até o seu desejo se realizar que ocorre na mente subconsciente se a sua mente consciente se a sua mente masculina for fraca você vai ser uma pessoa fraca e você vai deixar a sua mente subconsciente a sua mente feminina engravidar de ideias dos outros é o que acontece com as grandes massas elas são fracas e estão vulneráveis então elas são Maria vai com as outras e a mídia sabe disso e coloca ideias para influenciar as massas é como um espermatozoide que é colocado no subconsciente dessas pessoas e daí elas têm opiniões políticas de amor por um candidato e ódio por outro candidato e elas não enxergam que elas foram manipuladas para pensar dessa forma porque não haveria nenhuma razão para elas terem aquele pensamento como o povo tem a mente consciente fraca a mente subconsciente acaba sendo engravidada por ideias de outras pessoas a mente consciente é como o leme do navio quando a pessoa não tem mente consciente forte ela deixa outras pessoas colocarem ideias na cabeça dela mídia políticos vizinhos parentes etc e aqui você entende porque eu falo tanto nos meus vídeos sobre a importância de estudar as pessoas acham que estudar serve só para passar em vestibular ou em concurso público ou para conseguir um emprego mas não estudar também serve para você não ser manipulado como um marionete nas mãos de outras pessoas entendeu agora porque é tão importante você estudar estude para você não deixar a sua mente subconsciente ser engravidada por ideias de outras pessoas que não trariam benefício nenhum para você e se você gosta desse assunto das sete leis universais e você quer saber mais sobre como usar essas leis para ter resultado na sua vida a minha indicação para você dar continuidade no seu estudo é se tornar aluno do curso mestres do universo ali eu falo sobre como você pode usar a lei da atração e eu traço vários paralelos com as sete leis do Caibalion para você realizar os seus objetivos dez vezes mais rápido o link está na descrição do vídeo você pode clicar ver as informações e decidir se o curso é para você como você pode perceber nesse vídeo as sete leis do universo são de uma certa forma as regras de Deus se você entende e obedece essas leis a sua vida flui e prospera e se algo não está dando certo na sua vida significa simplesmente que você não está obedecendo a uma dessas leis é realmente muito simples são lições que podem tornar qualquer pessoa capaz de controlar o seu poder interior transformando-se em ator principal da sua vida vou deixar aqui também uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar sua vida até o que você pode